Nesse vídeo, nós vamos apresentar o primeiro projeto de IoT do canal, o ESP Relé. Olá, meiqueiro de Internet das Coisas! Eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Antes de mais nada, quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, porque esse é um vídeo muito especial. É o lançamento do primeiro projeto de IoT do canal. E é claro, se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber as próximas atualizações. Aí você vai dizer então... Bacana! É mais um projeto de relé acionado pela web. Não! Você conhece o nosso tipo de projeto e sabe que não vai ser só mais um projeto de relé acionado pela internet. Eu vou começar então deixando o diagrama aqui e vou explicar nesse vídeo como vai ser esse projeto e o que ele vai contemplar. O projeto vai ser montado então, todo com itens disponíveis na Robocore, que eu vou deixar o link na descrição e item por item para você poder adquirir. A gente vai iniciar então. Em primeiro lugar, ele está baseado no ESP-8266. Muito importante, modelo de 1 MB, que é o modelo atual. Os modelos antigos do ESP-8266 modelo 01 são de 512. No nosso caso, será o modelo de 1 MB. Naturalmente, a gente vai usar um módulo relé também, né? Para fazer o controle das cargas. Então, módulo relé. O nosso conversor USB serial para fazer a carga do sketch no ESP-8266 e também o monitoramento do log via monitor serial. O adaptador para ESP-8266 01, produto exclusivo da Robocore, que a gente já fez o review. A mini protoboard de 170 pontos é aquela menorzinha, também para fazer a montagem, como você está vendo aí no diagrama. Um adaptador P4 fêmea para poder conectar a alimentação. A gente vai usar uma fontezinha de 5 volts. Jumpers, macho-macho e jumpers, macho-fêmea. Tudo aí disponível no site da Robocore. E uma fontezinha também de 5 volts. Por quê? O nosso relé é 5 volts. E o adaptador de ESP-8266 já tem o regulador de tensão para baixar 5 volts para 3,3 como o ESP-8266. Então, está aí o esquema para você já ir estudando. Como eu te falei, esse não vai ser só mais um projeto de Relévia Web. Vai ser o projeto de Relévia Web do canal Internet e Coisas. Que funcionalidade a gente vai colocar nesse projetinho? Ele vai ter, em primeiro lugar, acesso ao Wi-Fi via Access Point ou via Soft AP. Ou seja, se esse módulo não conseguir conectar em uma rede Wi-Fi, ele vai instanciar a sua própria rede. Ele vai ter uma interface web. E essa interface web, para você controlar por um navegador, vai ter autenticação. Ou seja, você vai saber como fazer uma autenticação em um site hospedado no ESP-8266. Para fazer acesso e monitoramento desse Relé. Ele vai ter também uma página de parametrização. A gente vai aprender, então, a como configurar parâmetros e armazenar parâmetros no ESP-8266. Nome amigável de rede. Eu vou mostrar para você como dar um nome para esse dispositivo. E você poder acessar, na sua rede local, esse dispositivo pelo nome, sem precisar saber qual é o IP dele. Vamos utilizar a sincronização também de data e hora via NTP. Ou seja, vou sincronizar via internet a data e hora do dispositivo. Geração de log em formato CSV. Arquivo texto formato CSV com download via interface web. Uma API de consulta em formato JSON, que é um padrão muito disseminado hoje na parte de APIs. A gente vai aprender como fazer isso, gerar dados via JSON. Controle de versão. Eu vou ensinar a você como hospedar uma versão na web. Fazer download remoto de versão pelo dispositivo. E também fazer com que ele mesmo controle, sinalizando para você que tem uma versão nova. Ou fazendo download automático a cada nova versão. E também o acesso externo via internet com nome amigável. A gente vai poder fazer esse dispositivo ser visível na internet com um nome amigável. Você vai apertar, puxa que bacana. Em quanto tempo a gente vai ver isso? Claro, não vai ser na aula de hoje. Como é que esse projeto vai estar dividido? Eu tenho alguns requisitos para você acompanhar todo esse projeto. Porque olha só, esse é um projeto que eu vou transformar quase como em um curso de introdução à internet das coisas. Um curso de introdução ao IoT. Eu vou preparar uma playlist com 12 vídeos já, que a gente já publicou. Esses 12 vídeos na playlist vão totalizar 3 horas e 42 minutos. Então só aí você já tem bastante material. Se você acompanha o nosso canal já há tempo, provavelmente já assistiu a todos eles. O que eu fiz aqui foi criar uma playlist, que eu vou deixar na descrição, que eu entendo que são conteúdos de pré-requisito para você entender como a gente vai desenvolver esse projeto. Então olha que bacana. A gente está iniciando aqui não só um projeto de IoT, mas praticamente um curso com todas as aulas de introdução e a parte prática colocando a mão na massa, colocando em uso todos esses conceitos. Olha que bacana. Então, requisitos para você aí. Conhecer os ESP8266, principalmente o modelo 01. Onde é que você vai ver isso? No vídeo 2, ESP8266 em introdução, que a gente publicou em 25 de novembro do ano passado, 2017. Depois, configurar a IDE do Arduino, que é o vídeo 3, ESP8266, configuração da IDE, publicado no dia 30 de novembro de 2017. Depois, o vídeo 6, para aprender a carregar esquetes para o ESP8266, com interface do Arduino, que é o vídeo 6, ESP8266 HelloBlink 01 e 201, de 21 de dezembro de 2017. Próximo vídeo, conhecer e saber utilizar a placa conversora USB serial. A gente fez o review no vídeo número 7, desmistificando a placa FTDI, que nós publicamos em 21 de dezembro também, de 2017. Conhecer o adaptador para ESP8266, produtinho aí da Robocore, que a gente já fez o review na parceria com a Robocore. É o vídeo 28, o Robocore adaptador para ESP8266, do dia 2 de agosto de 2018. Conhecer diretivas de pré-processamento, isso foi o vídeo 31. Diretiva de pré-processamento, publicado em 23 de agosto de 2018. Saber como criar e utilizar bibliotecas no C++, foi o nosso vídeo número 33, criação de bibliotecas em C++, do dia 6 de setembro, semana passada, de 2018. Então, eu criei essa playlist, ESP Relé Requisitos, vou deixar o link na descrição do vídeo, são 12 vídeos no total, com 3 horas e 42. Ah, eu não citei todos? Não, não citei todos, porque depois desses aí, ainda tem. Mais adiante, nós vamos ver o vídeo número 10, que são os modos de operação da interface Wi-Fi, do dia 15 de fevereiro. O vídeo 18, que é o modo soft AP do ESP8266 com portal cativo, do dia 7 de junho. Junho, mais o vídeo 11, data e hora via servidor NTP, do dia 17 de fevereiro. Ah, o vídeo 13, que é o armazenamento de arquivos na SPI FFS, SPI Flash File System, do dia 23 de março de 2018. O vídeo 15, que é o armazenamento de dados na EEPROM, ah, bacana esse, que é do dia 18 de maio. Bom, vamos lá. Esse conteúdo todo, então, qual é o teu tema de casa aí? Assista a playlist com os vídeos. Já está disponível aí a playlist com esses vídeos anteriores. Como é que vai funcionar o projeto? Eu vou distribuir ele em três versões desse hardware, desse dispositivo, o ESP Relé. Na versão 1, 1.0, o que a gente vai contemplar? O acesso via Wi-Fi, com uma lógica de que se o AP, o access point, estiver disponível, ele já conecta automaticamente. Se não estiver disponível, ele vai habilitar o soft AP, para poder conectar via portal cativo, no access point, direto do dispositivo. E, na configuração dele, a gente vai ter também um parâmetro para definir se esse soft AP vai estar habilitado sempre ou somente quando o AP estiver disponível. Bacana. Vamos instanciar um servidor web também, para ter a interface disponível. Vou explicar para você como criar um nome amigável na tua rede local, para localizar esse dispositivo. Nós vamos usar aí o MDNS, o Multicast DNS, conhecimento novo aí, para a gente aprender. E na interface web do dispositivo, olha que legal, o próprio ESP vai instanciar uma interface web. A gente vai ver, então, conceitos de HTML, de CSS, JavaScript. Vou te ensinar a fazer HTTP request via JavaScript, ou seja, buscar no servidor dados a partir de uma página web, via JavaScript. A parte de autenticação desse site, vai pedir usuário e senha para autenticar. O acesso e o monitoramento do estado do relé, ativar, desativar e ver como é que está. A parametrização, a gente vai ter uma página para parametrizar o nosso dispositivo. Isso é uma coisa muito bacana. A gente vai aprender também como gravar, obviamente, esses dados. Um parâmetro na configuração para definir se vai necessitar a autenticação para operar o relé, ou só quando eu quero parametrizar também, então níveis de segurança para essa interface. Os templates, diferente do que a gente vê muito relé web gravando usando SD Card, a gente não vai usar SD Card, a gente vai usar o quê? A SPI FFS, porque a gente já sabe como gravar arquivos nela, né? E a parametrização, vamos gravar onde? Na EEPROM, também já visto anteriormente nos vídeos. Tudo lá nessa playlist de pré-requisito, assista lá então. E nessa primeira versão, a gente vai ter um log via serial. Bacana? Então, além dos pré-requisitos aí, a gente já viu então, você vai ocupar aqui os modos de operação da interface Wi-Fi, o modo soft AP com portal cativo, a parte de armazenamento de arquivos na SPI FFS e o armazenamento de dados na EEPROM. Isso é para a versão 1.0. Depois, na versão 2.0, a gente vai fazer o primeiro upgrade aí do nosso dispositivo. A gente vai fazer o acesso, então, vamos incorporar nele o acesso ao servidor NTP para buscar data e hora. Então, o nosso dispositivo vai passar a ter controle de data e hora. Isso a gente vai ver no vídeo 11, né? que é o uso de servidor NTP. Vamos parametrizar esse nome de dispositivo na rede. Na versão 1.0, ele tinha um nome simples, mas na 2.0 a gente vai poder parametrizar via configuração da interface web. Olha que legal! Um nome específico, por exemplo, relé luz do pátio ou relé irrigador do jardim. Olha que legal! Você vai ter depois, na tua rede local, nomeados os teus relés para controlar os dispositivos da tua casa. Vamos ter um log em memória dos eventos de liga e desliga do relé. E vamos ter um log via SPI e FFS dos eventos de boot, autenticação e parametrização do dispositivo. Olha que legal! E esses dois formatos de log vão estar disponíveis em formato texto no padrão CSV para poder fazer download via interface web. Eu vou te mostrar duas opções de log para poder implementar nos seus dispositivos. E também, a partir da versão 2.1, uma chamada de API para geração de status no formato JSON, que vai me passar o status do relé, ligado ou desligado, e dados genéricos do status do dispositivo. Versão 2.0. Na versão 3.0, o que a gente vai fazer? Controle de versão. Olha que bacana! A gente vai instanciar um servidor, que claro, não vai ser o SPI, vai ser um outro servidor, né? No Windows, alguma coisa assim, um IS, alguma coisa assim. Vou te explicar como fazer isso. Como gerar um arquivo de versão, disponibilizar esse arquivo de versão no servidor web. E o teu dispositivo, o nosso ISP relé, verificar lá nesse servidor se a versão está atualizada, te informar sobre essa versão, fazer download da versão e se atualizar automaticamente, remotamente. Ele vai fazer download da versão e vai se atualizar. Olha que bacana! E ainda, vamos poder ter uma opção para indicar se essa versão é obrigatória ou não. Olha que interessante! Suponha que a gente fez um upgrade muito importante do software, você pode dizer que essa versão é obrigatória, que o teu dispositivo não vai só informar que tem versão nova, que ele vai automaticamente se atualizar obrigatoriamente. Configuração também de NAT. O que é o NAT? É o Network Address Translation. O que faz isso? É para a gente poder configurar o acesso externo da nossa rede Wi-Fi local, disponibilizar esse dispositivo fora, ou seja, a gente vai poder acessar da internet externa o nosso ISP relé interna na nossa rede local. E também, esse acesso não vai ser para um IP maluco, não. A gente vai aprender a configurar um DNS amigável externo, para a gente poder, via internet, digitar lá o endereço do teu relé na tua rede local e acessar como se estivesse na rede local. Olha que bacana! Vamos utilizar para isso o recurso do serviço NoIP. Se você quiser pesquisar, eu vou deixar o link também. O NoIP é um servidor de DNS gratuito. Você pode criar contas lá e criar nomes para o seu servidor. A gente vai mostrar também como atualizar automaticamente, a partir do ISP266, esse IP, o teu IP externo, porque a gente sabe que o IP externo das conexões ADSL trocam normalmente a cada vez que você reinicia o teu modem. A gente vai explicar como atualizar isso no serviço do meu IP. E vai ter também uma funcionalidade surpresa, que eu vou mostrar só lá na versão 3.0. Então, claro que esse projeto todo, ele não vai ser um vídeo único. Provavelmente eu vou dividir isso nos próximos 4, 5, talvez até 6 vídeos seguintes. Mas eu te convido então a acompanhar com a gente esse projeto. É o nosso primeiro projeto completo, prático, de IoT. Eu espero realmente que ele seja bem proveitoso, bem didático. Por isso eu já estou organizando essas aulas anteriores, para você fazer os pré-requisitos, conhecer. De novo, se você é novo no canal, assine o canal. Aproveite e assista a playlist, para você já se acostumar com a nossa forma de didática, com a nossa forma de apresentação. Você vai ver que informação aqui nunca é segredo. Muito pelo contrário, informação sempre é o mais explícita e o mais facilmente transmitida. Da mais simples forma possível. Por quê? Nosso objetivo é o quê? Filosofia maker, gente. Aprender e repassar, disseminar o conhecimento. Então, esse é o vídeo de hoje. Está apresentado o projeto e a partir da próxima semana é mão na massa. Então, o teu tema de casa é assista a playlist e bom estudo e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like. Assine o canal, se ainda não for inscrito, e marque o sininho para receber as próximas atualizações. A partir da semana que vem, foco no ESP Relé. Até a próxima. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma